Boa noite, hoje vamos estudar o canto 15 do Inferno de Dante. Em seu resumo, Ziller escreve, canto 15, Espírito de Brunetto Latini. Continuando na terceira fossa do sétimo círculo, os poetas encontram os violentos contra a natureza, que correm eternamente sob a eterna chuva de fogo. Brunetto Latini lhe fala dos péssimos costumes de Florença, prediz-lhe alguma desventura, cita os nomes de Francisco da Corso e André de Mose e corre velozmente a alcançar seus companheiros. Lembrando que, conforme a teologia católica, na época havia a violência contra o próximo, a violência contra si mesmo ou contra os seus bens, a violência contra Deus e a violência contra a natureza. Todos os pecadores que cometeram qualquer uma dessas formas de violência estão no sétimo círculo do inferno, dedicado ao pecado da ira. Vamos ler agora a tradução em prosa do Hélder da Rocha, que diz Nós caminhávamos por uma das margens de pedra. Uma névoa pairava sobre o córrego, mantendo o fogo longe dos diques que os separam do areal. A selva já ficara bem para trás, tão distante que, se eu olhasse para trás, tenho certeza que não mais haveria. Quando surgiu um grupo de almas, beirando o dique e nos fitando. Uma delas me reconheceu e se agarrou ao meu manto, gritando. Que maravilha! Eu, logo que senti que um espírito me segurava, olhei para suas feições queimadas. E, apesar de sua face tostada, não pude deixar de reconhecê-lo. Sois vós aqui, senhor Brunetto? Perguntei. Filho, respondeu ele. Se não te causar desgosto, deixa que Brunetto Latine se afaste de seu grupo e te faça companhia na breve caminhada. Se quiserdes, posso sentar aqui convosco, respondi. Se aquele que está comigo não se incomodar. E se aquele é Virgílio, que guia Dante pelos círculos infernais. Não posso parar, respondeu. Fui condenado a vagar eternamente. Se um de nós se detiver, terá que permanecer por cem anos, sem poder afastar o fogo que o atormenta. Segue, portanto, e eu te acompanharei, e depois voltarei ao meu bando, que lamenta a sua dor eterna. Enquanto alguns estão imersos no rio flagetonte, que é um rio de fogo, outros suportam essa chuva de fogo e são obrigados a estarem sempre em movimento. Andei ao seu lado, mas não desci do dique. Ele me perguntou o que eu fazia lá naquele vale infernal antes do tempo. Antes do tempo, porque Dante ainda está vivo. Contei-lhe toda a história, desde a floresta escura, do primeiro canto do inferno, até a jornada que eu empreendia com Virgílio. E, então, ele me fez várias previsões sobre o meu futuro e o de Florença. Em vários momentos da comédia, Dante inclui previsões, sendo que essas previsões se explicam pelo fato de que Dante conta o seu presente como se fosse o seu futuro. Disse ele, por tuas boas ações, a raça maligna te será inimiga. Essa raça maligna são os guelfos negros. E tem razão, pois entre as frutas podres não convém cultivar o figo. Aqui é uma metáfora referente aos guelfos brancos e os negros. Quando Dante escreve, E pelas honras que teu destino te reserva. Bom, ele escreveu a comédia com 35 anos. E ele já sabia, ou pensava saber, que o seu poema seria um grande poema. Seria lido até 800 anos após a sua morte. Claro que aqui também está um pouco da soberba de Dante. Dos sete pecados capitais, a soberba é aquele que mais caracteriza Dante. O simples fato de ele ser escolhido por Deus para caminhar pelo inferno, pelo purgatório, por todos os círculos do paraíso, ficar bem em frente ao Todo-Poderoso e ainda voltar à Terra para escrever um poema com revelações do mundo sobrenatural. Isso é não apenas uma soberba, mas ainda uma heresia, já que Dante se apresenta como se ele fosse um dos profetas bíblicos. Mas voltando ao resumo. Minha mente não esquece, respondi. E meu coração se parte ao lembrar de vossa figura, amável e paterna, que enquanto vivia no mundo, hora após hora, me ensináveis como um homem se faz eterno. E disse-lhe ainda, não é nova esta vossa profecia aos meus ouvidos. Essa profecia se refere ao exílio de Dante, que acontecerá em menos de 50 meses, ou quatro anos, 1304. Como já foi referido no canto 6 do inferno, por Tiaco, e no canto 10, por Farinata. Então, Dante situa no futuro um evento já presente, e apresenta isso como se fosse uma profecia a respeito do seu destino. Portanto, atribuindo a si mesmo uma grandeza. Eu anotarei e a levarei comigo, junto com outro texto, para que uma mulher, Beatriz, o interprete, se eu a encontrar. A jornada de Dante é uma jornada espiritual, mas também é uma jornada amorosa, já que nos cantos finais do poema, ele encontra Beatriz, essa mulher que ele só viu duas vezes em vida, uma aos nove anos de idade, e outra aos 18 anos. Dante, de fato, amou tanto Beatriz ao longo da vida, que a eternizou no poema? Ou simplesmente Beatriz é um personagem literário, já que ele se envolveu com outras mulheres? Isso é algo que jamais saberemos. Indaguei sobre o estado dos seus companheiros, e se havia alguém conhecido entre eles. ele me respondeu, eu terei que ser breve, pois meu tempo é curto. Em suma, cada um deles foi prelado, letrado ou de grande fama, e por um só pecado teve o desprezo do mundo. Então, todos eles, religiosos, intelectuais, escritores, que cometeram o pecado da ira, aliás, o pecado da violência, seja contra Deus, contra a natureza, contra si próprio, ou contra outra pessoa. Se o meu grupo aqui estivesse, poderia te mostrar, por exemplo, Prisciano e Francesco da Corso. Eu conversaria mais, porém, já vejo uma poeira no areal. Outro grupo se aproxima, e com eles eu não posso me misturar. Lembre-se do meu tesouro, no qual eu ainda vivo. É a única coisa que te peço. falou e saiu correndo pelo deserto como atleta que disputa uma corrida. Cada grupo de condenados não se mistura com os demais grupos. Aqui temos algumas notas explicativas do Hélder da Rocha que são muito interessantes. Pruneto Latine foi mestre muito querido e amigo íntimo de Dante. Era filósofo e mestre de retórica. Comentou a retórica de Túlio e autor de várias obras, entre elas uma chamada de tesouro, escrita em francês durante seu exílio em Paris. Portanto, esse tesouro é uma de suas obras. Segundo, o comentador Vilani era um homem mundano, porém, empenhou-se em ensinar aos florentinos artes refinadas, escrevendo principalmente em italiano, em vez de latim, a língua culta, ensinou princípios básicos de ética e política, sempre prezando pela qualidade da língua italiana, mostrando as formas corretas de falar e escrever. Lembrando que, a partir do século XII, durante o século XIII, o século XIV, os poetas e também alguns prosadores começam a escrever nas línguas nacionais. O latim era a língua culta da Europa. Todos os religiosos, todos os intelectuais, poetas, liam e escreviam em latim. Porém, a partir do movimento trovadoresco, na Provença, no sul da França, os poetas começaram a escrever em provençal, em toscano, o idioma, o dialeto falado por Dante, que vivia em Florença, ou em alemão, ou em galego-português, enfim, as várias línguas europeias, que eram chamadas de línguas bárbaras, que são dialetos derivados do latim, perdão, são línguas derivadas do latim, e cada uma delas com vários dialetos. E, ao longo do tempo, foram se estabelecendo como línguas nacionais. A própria língua italiana, que nós conhecemos hoje, nada mais é do que o antigo dialeto da Toscana, que foi imortalizado por Dante na comédia. Bem, as previsões de Brunetto referem-se a acontecimentos posteriores à tomada de Florença pela facção dos Neri, os Guelfos Negros, e o exílio de Dante. fala que Dante será procurado pelos gibelinos e pelos Guelfos, que desejam aliar-se a eles. Prisciano, citado aqui, foi um gramático de Constantinopla, do século VI. E Francesco da Corso foi um grande jurista e professor da Universidade de Bolonha, no século XIII, conhecido por seus comentários sobre o Código Justiniano. Perdão. Cheiro, você pode trazer meus óculos que estão na sala? Bem, muito bem. Em relação ao pecado, a violência contra a natureza, a violência contra a natureza nada mais era do que a sodomia. E a sodomia aparece aqui como uma metáfora da corrupção moral e política de Florença. O texto traz vários eventos e personagens contemporâneos de Dante. sobre essa ideia da sodomia, esse conceito que caracteriza a violência contra a natureza, eu fiz uma pesquisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Sodomia é uma palavra de origem bíblica usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade de Sodoma. A palavra sodomia tem origem na descrição bíblica da destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia no livro do Gênesis narra que Deus enviou dois anjos para analisarem tais cidades que seriam a origem de diversos pecados. Aqui vem uma citação bíblica. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma lá estava sentado à porta de Sodoma e vendo-os perdão à tarde chegaram os dois anjos a Sodoma Ló estava sentado à porta de Sodoma e vendo-os levantou-se para os receber prostrou-se com o rosto em terra e disse eis agora meus senhores entrai peço-vos em casa de vosso servo e passai nela a noite e lá vai de madrugada responderam eles não antes na praça passaremos a noite entretanto Ló insistiu muito com eles pelo que foram com ele e entraram em sua casa e ele lhes deu um banquete assando-lhes pães ázimos e eles comeram mas antes que se deitassem cercaram a casa os homens da cidade isto é os homens de Sodoma tanto os moços como os velhos sim todo o povo de todos os lados e chamando a Ló perguntaram-lhe onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa traze-os cá traze-os cá para porta fechando-a atrás de si e disse meus irmãos rogo-vos que não procedais tão perversamente eis aqui tenho duas filhas que ainda não conheceram varão eu vou-las trarei para fora e lhes fareis como bem vos parecer somente nada façais a estes homens porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado então tudo bem entregar as filhas virgens mas os anjos não eles porém disseram sai daí disseram mais esse indivíduo como estrangeiro veio aqui habitar quer arvorar-se em juiz agora te faremos mais mal a ti do que a eles e arremessaram-se sobre o homem isto é sobre Ló e aproximaram-se para arrombar a porta aqueles homens porém estendendo as mãos fizeram Ló ir para dentro da casa e fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora tanto pequenos como grandes de maneira que cansaram de procurar a porta e assim todos eles foram cegados pelo poder divino uma outra informação interessante na Inglaterra durante o reinado de Henrique VIII a bestialidade que é outra maneira delicada de se referir a homoafetividade foi considerada crime passível de pena de morte permanecendo assim até 1861 e mesmo Oscar Wilde em 1900 foi condenado a prisão por homossexualidade essa palavra bestialidade era definida como qualquer ato contra a natureza ou seja sodomia fosse entre homens e mulheres homens e animais ou homens e homens coloca que o ponto importante desta lei é o de que ela fala de atos e não de pessoas ou seja a sodomia não estava vinculada a um determinado tipo de pessoa mas era vista como um comportamento possível a qualquer indivíduo então essa obsessão anal dos bolsominions não começou hoje tem mais de dois mil anos de idade e tudo isso porque nessa fossa do sétimo círculo estão aqueles que pecaram contra a natureza portanto os que pecaram pela sodomia muito bem vamos ler agora o texto poético na tradução de Ziller esse livro é maravilhoso o único problema dele é o formato que é muito difícil de ser manuseado pois bem lugar dos sodomitas versos 1 a 22 marchamos nós agora num dos duros diques e o fumo é tão denso que cobre do rio e salva as águas e os dois muros qual temendo os flamengos que redobre do mar o fluxo a sua fura insana entre Vissan e Bruges em luta nobre muros firmam ou os faz a paduana gente para suas vilas e castelos antes do degelar de xarentana contra brenta com grão de nodo e zelos tais eram mais ou menos os do inferno qual fosse o autor bom essa tradução é dificílima seja pela sintaxe labiríntica nós temos que desmontar todas as partes dessa frase né e remontá-las numa sequência mais direta quanto pelas referências históricas em relação a essas últimas vamos nos valer os comentários de Ziller vissan e bruge ou bruges são os holandeses que construíram e reforçam os diques com que protegem suas terras contra a fúria do mar xarentana são os montes do norte da Itália de onde desce entre outros rios o brenta o derreter do gelo põe em perigo as cidades e as vilas marginais como eu já disse outras vezes mas vou repetir para o Newton né que é a primeira aula dele Dante tem um estilo muito claro se nós o lemos em italiano usando dicionário ele é muito direto porém as traduções de Dante muitas vezes são mais difíceis que o texto original porque nós lemos traduções sobretudo do século XIX do começo do século XX os tradutores dificultam muitas vezes o que no original é direto por esse uso né labiríntico da sintaxe para se obter as rimas então o tradutor torce retorce o texto para conseguir manter a sequência de rimas a outra dificuldade está nas referências históricas geográficas e mitológicas aí não temos opção é buscarmos sempre as notas e todo tipo de informação suplementar Dante era um homem de cultura enciclopédica que conhecia muito bem a literatura bíblica a história antiga greco-romana a história contemporânea a ele né a história da Itália medieval a teologia de São Tomás de Aquino a filosofia de Aristóteles de Averroes de Avincena né autores muçulmanos os poetas clássicos né greco-latinos os poetas provençais esoterismo astrologia alquimia e muitos outros saberes que nós não temos conhecimentos geográficos astronômicos então jamais creio eu algum de nós terá um repertório minimamente próximo ao de Dante daí que a leitura de Dante é uma leitura que implica sempre a pesquisa de fontes históricas mitológicas políticas filosóficas e aquilo que nos assusta às vezes numa primeira leitura com a consulta dessas fontes a leitura se torna um pouco menos áspera e claro que alguns cantos eles fluem melodicamente de uma maneira muito bela sem grandes complexidades outros cantos são mais densos e enfim este é o labirinto que nós percorremos juntos vamos prosseguir tão longe dos flagelos vamos da selva pelo vale interno que olhando firme não consigo vê-la foi nesse instante que cruel eterno de almas denso tropel que vinha pela margem ou seja os pecadores nós observamos e cada uma a vista ia aguçando com aquela atenção com que a noite se acostuma em novilúnio agudamente olhar ou como um alfaiate quando a pruma já velho agulha e linha a costurar aqui é uma referência a lua nova a contemplação da lua nova brunetto latine versos 23 a 54 e claro que as fases da lua as constelações as estrelas a posição do sol no céu todas as referências astronômicas que aparecem na obra de dante tem sentido tanto teológico quanto astrológico brunetto latine versos 23 a 54 reconheceu-me alguém da tal família quedou vestido as fimbrias a gritar leve-me segurou qual maravilha olhei assim que o braço me estendeu e no queimado rosto achei a trilha que a conhecer levou-me o triste réu triste réu é o brunetto latine minha face baixando junto a dele brunetto disse voz aqui ó meu filho querido deixa-me disse ele perto de ti ficar algum instante e me atrase da turma que repele essa turma que repele é a nota quatro a vergonhosa repugnante este orientou-me aqui é uma referência ao primeiro canto do inferno prosseguindo quanto puder lhe disse suplicante ficarei seguimeu o prestante uma outra coisa no inferno no purgatório Dante conversa com várias almas de pessoas que ele conheceu em vida e na maioria das vezes ele pede permissão a Virgílio o seu mestre para estabelecer conversação com essas almas uma vez que isso implica uma interrupção na jornada detendo detendo-se quem desta grey ou comunidade grupo tem senha por um momento já zerá cem anos quando a queimá-lo a chuva ardente venha por isso eu li o texto em prosa antes para que o conteúdo desse canto fique mais claro aqui Brunetto está dizendo que se eu parar para conversar com você eu ficarei imóvel durante cem anos e durante esse tempo a chuva de fogo vai me atingir a minha eu vou ficar aqui queimando durante cem anos prosseguindo segue disse estarei junto a teus panos e alcançarei depois minha manada que vai chorando seus eternos danos eu tinha medo de deixar a estrada para segui-lo mas o corpo inclino como quem perto irreverente vada qual sorte perguntou ou qual destino ainda vivo para a categuia e este que te conduz quem é então Brunetto Latini pergunta como você está no inferno se você continua vivo e quem é esse que te orienta pelos labirintos do inferno maligno vale ontem disse achei perdi a via antes de o tempo meu se completar lá na serena vida a luz do dia dele as costas da aurora a clarear este orientou-me que surgir em frente por estes trilhos reconduz-me ao lar profecias de Brunetto Latini versos 55 a 96 tua estrela seguindo diligente disse-me alcançarás da glória o porto se me não iludi quanto vivente quando vivente e se tão cedo eu não tombasse morto sabendo o céu a ti tão inclinado meu conselho tiveras e conforto mas esse antigo mas esse ingrato antigo povo ousado que descera de fiestoli fiesoli em furor e guarda o agror do monte abandonado inimigo será de teu labor vamos de novo as notas que descera de fiesoli vindo de seus montes para fundar em florença os fiesolanos conservaram a rudeza de seus costumes e a dureza de sua brutalidade primitiva depois quando ele fala em acrirrego em um sulco estéreo em uma terra acerba muito bem mas não lhes ponhas perto do bico a erva as bestas fiesolanas a ração sua façam de si mesmas e a planta não toquem se brotar da podridão alguma que a semente guarda santa que ainda permaneça dos romanos quando ninho se fez de astúcia tanta aqui bruneta do lantini latência a rudeza de muitos dos florentinos que são descendentes desse povo original de fiesola embora dante ame florença ele continuamente critica a cidade sobretudo aqueles que foram responsáveis pela derrocada dos guelfos brancos e a vitória dos guelfos negros portanto a crítica à cidade natal é muito mais uma crítica política à aristocracia florentina que apoiou a ascensão dos guelfos negros prosseguindo se minha prece fosse aos soberanos desígnios disse plenamente aceita seu curso seguiriam vossos anos ainda vive em minha alma que a respeita a vossa cara imagem paternal quando tudo o que a mente instrui e enfeita me ensináveis com arte liberal como alguém pode se tornar eterno aqui Dante se recorda das lições que recebeu de Bruno com muito respeito e carinho pelo mestre que está aqui no inferno pelo crime da pelo pecado da sodomia do pecado contra a natureza agora é bastante curioso que embora o tema desse canto em tese seja a violência contra a natureza o que Dante expõe aqui não é uma crítica moral aos que praticaram a sodomia é muito mais uma crítica política à Florença daí essa comparação metafórica que nós podemos fazer entre o pecado da natureza a violência contra a natureza e esse outro pecado político aos olhos de Dante prosseguindo e quanto a estímulo em verso original será cantado com respeito terno do meu destino o que narraes glosando a dama irei no reino sempre eterno se lá chegar a dama é Beatriz e o reino sempre eterno é o paraíso e sabereis que quando a consciência de nada me censura esse destino enfrentarei lutando nova não me é esta corra como quiser a roda sorte gira de bruneto latine versos noventa e sete a cento e vinte ouve bem quem bem guarda disse forte o mestre ou seja virgir em se virar para a direita de bruneto exposta é bom de algum saber doutros calar é coisa mais perfeita o trabalho é maior que o merecer devotos foram todos e letrados que a culpa viu manchou tu podes ver com francisco da corso os desgraçados da turma de pliciano outro verias se nojo não causassem os malvados que em florença vivendo em sodomias para vicença o papa removeu onde findou podridão ser de mas queria dizer mas correu rápido o tempo e vou e nova turba vir que não desejo acompanhar vamos de novo as notas pela poeira enfumaçada que brunetto estava habituado a ver percebeu o aproximar-se de outra turma de sodomitas e tratou de alcançar a sua as turmas não se misturam mas visto ser tamanho o prazer de servir-me que em te vejo teu verso meu teu verso meu tesouro não esqueça ou seja você Dante imortalize no seu poema a minha obra o tesouro na qual eu vivo e nada mais almejo brunetto latino vê na sobrevivência de sua obra uma sobrevivência de si mesmo de certo modo também Dante considera a sua imortalidade é garantida pelo sucesso da comédia brunetto corre atrás de seus companheiros versos 121 a 124 voltando-se correu com tanta pressa qual veronês após o drapo verde vamos de novo as notas drapo verde no primeiro domingo de quaresma celebra-se fora das portas de verona a maratona do pano verde o vencedor ganhava um corte de pano verde o vencido era obrigado a carregar um galo até o centro da cidade é um costume do século 14 que eu não sei se ainda se mantém em Florença ou não e parecia que o significado ele é difícil sobretudo pela tradução pela sintaxe labiríntica adotada pelo Ziller não é em toda a comédia que nós temos esse grau de dificuldade e ela surge como eu já me referi pelo fato de serem traduções antigas porque essas inversões sintáticas colaboram muitas vezes para a ocorrência da rima agora o significado principal desse canto é a condenação política da aristocracia florentina numa comparação metafórica com a violência contra a natureza que faz parte da doutrina da igreja católica então é uma comparação bastante livre feita por Dante aqui encerramos o canto 15 e por ser ele mais complexo deixaremos o canto 16 e também o 17 para a próxima aula